Seja bem-vindo ao canal Roteiro Pronto! Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliana e estou aqui no Hollywood Studios pra te dar muitas e muitas dicas. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora pra dicas sem enrolação! Aqui o valor do estacionamento é a partir de 25 dólares e esse valor pode variar dependendo do tamanho do carro e dependendo também de onde o seu carro está. A gente vai ficar um pouco afastado, o nosso carro é um carro menor então a gente está pagando 25 dólares. Há um tempo atrás o Hollywood Studios não era um dos parques mais concorridos da Disney mas atualmente ele tem uma das atrações mais populares. Então se você conseguir chegar cedo no parque, quando eu falo cedo é chegar no horário da abertura ou antes do horário da abertura você vai conseguir otimizar bastante e ir nas atrações mais concorridas sem pegar um tempo de fila muito grande. Quando você chegar no estacionamento, verifica onde você deixou o seu carro você pode tirar uma foto com o local onde você deixou ou você pode entrar aqui no aplicativo da Disney que aqui você também consegue marcar o local certinho onde você deixou ele. E esse aplicativo da Disney ele é tão evoluído porque quando você marca no aplicativo onde você deixou o carro quando você encontra o carro na saída do parque ele fala carro localizado. Então é uma mão na roda aí para te ajudar a encontrar o carro. E não menosprezem o tamanho dos estacionamentos e eu não saio daqui achando que você vai lembrar onde deixou o carro porque os estacionamentos são gigantes e são todos parecidos. E aqui tem estacionamento para veículo elétrico aí você deixa o carro carregando no estacionamento enquanto você fica no parque curtindo. Chegamos, já demos de cara com a montanha-russa do Aerosmith fechada agora nós estamos indo para o Hollywood Tower que é aquele elevador que despenca. Já dei essa dica em vários vídeos e vou voltar a repetir comprei todos os meus ingressos com o Tio Orlando que é uma agência super confiável e segura lá eles tem a opção de parcelar em até 12 vezes você também pode pagar à vista e o legal de comprar lá é que lá eles não cobram o IOF do cartão de crédito já nos sites oficiais da Disney Universal eles cobram o IOF do cartão de crédito. E é claro que eu tenho um cupom de desconto para vocês meu cupom é Roteiro Pronto vou deixar o QR Code na tela e o link na descrição do vídeo. Acabamos de ir no Hollywood Tower e assim, muito massa, muito massa mesmo realmente despenca o elevador quando a gente foi, estava dando um tempo de fila de 13 minutos mas a gente não esperou 10 minutos e conseguiu ir quando a gente estava saindo de lá, já estava 30 minutos então assim, gente, cheguem cedo chegar cedo é o canal E antes de vir para o parque faça um roteirinho com as atrações que você tem interesse e faça um roteirinho também com a ordem de prioridade das atrações porque chegando aqui você não fica perdido você já vai direto no que quer e dê preferência também por fazer atrações que estão próximas entre si assim você não fica andando muito e gastando muita energia aqui no parque à toa E aí E aí E aí E aí Aqui em frente ao Millennium Falcon tem um ponto pra foto Aí você pode contratar a foto profissional com o fotógrafo daqui Ou você pode tirar com o seu celular mesmo aqui A gente tá aqui esperando o pessoal sair pra gente tirar a nossa Pra essa atração tem três tipos de fila A Single Rider, a Line Lane e a Regular, que é a tradicional E olha ali a tradicional, 165 minutos de fila E como as filas aqui elas costumam ser bem grandes Eles colocam vários atrativos pra te distrair durante a fila Mas ainda assim a fila continua cansativa Porque é muito tempo na fila E alguém jogou um dólar ali, ó Acabamos de ir no Millennium Falcon Que é um simulador onde você entra em uma nave espacial E eu não vou contar pra não perder a graça, né? Mas ela tava mostrando um tempo de fila de 80 minutos Mas na verdade nós ficamos mais de duas horas na fila Demorou bastante E quem tinha a fila expressa, né? A Line Lane Entrava assim a rodo E a gente ficava lá esperando o povo entrar E o simulador é o seguinte Você é engenheiro da nave espacial Enquanto a simulação acontece E aí você precisa apertar uns botões Mas quando você aperta o botão Você perde o foco da simulação, né? Que é a diversão do negócio Então assim, a minha dica pra você é não aperte os botões Fica prestando atenção no simulador Curtindo o simulador Porque senão você perde o principal da atração E eles investiram bastante aqui na área temática do Star Wars Porque pra mim é uma das áreas mais legais aqui do parque E aqui em vários momentos Você vai encontrar os personagens do filme do Star Wars Andando pelo parque E aí você tem a oportunidade de tirar a foto com eles Fazer vídeo E a atração mais famosa do parque, né? Quase que de toda a Disney É a Rise of the Resistance Não sei se é assim que fala Enfim, bem difícil esse nome Mas essa atração é uma atração que ela para muitas vezes pra manutenção Mas muitas mesmo Hoje, a gente tá no parque tem quanto tempo? A gente entrou 8h30, agora são 2h da tarde Ela já quebrou umas 4 ou 5 vezes Ela fica fechada muito tempo pra manutenção Quando a gente entrou no parque Ela já estava fechada pra manutenção Quando abriu a fila dela Tava com 200 minutos de fila E agora acabou de ser liberada a fila Porque ela tava fechada pra manutenção E começou já a fila com 165 minutos Até quem pagou pela fila expressa Está esperando, ó, um tempinho pra ser liberada E aqui, depois de cada atração Sempre tem uma loja temática, né? Referente àquela atração que você foi Ou então a lojinha temática Ela fica na área temática daquele local Nossa, que caneca bonita Ela custa 25 dólares Ó, esse capacete aqui Ele custa 35 dólares Ó, 30 dólares 30 dólares também A fantasia aqui do Star Wars Branca tá 100 dólares De astronauta Aqui eles vendem esse leite colorido Que é super famoso na internet Ele custa esse valor Mas aí você pode adicionar bebida alcoólica também Tem com rum, tequila E aqui vocês vão encontrar Vários bebedouros de água gratuitos Geralmente eles estão localizados Ao lado do banheiro E aí você pode trazer a sua garrafinha E a garrafinha precisa ser de plástico Porque aqui eles não deixam entrar Com garrafinha de vidro Estou tentando descobrir o preço Aqui do robozinho do Star Wars Mas não tem preço Acho que é pra não assustar Vamos ver os precinhos aqui A caneca, 28 dólares E aqui na lojinha do Star Wars Você pode confeccionar o seu próprio robô Vou tentar saber o preço Mas deve custar uma pequena fortuna Ó, pra você montar o seu robozinho personalizado Custa 120 dólares Ou 194 Não entendi bem a diferença dos dois Mas muito provavelmente o de 194 Vem mais adicionais, né? E não deixem de baixar o aplicativo da Disney Antes de vir pros parques Pelo aplicativo você consegue fazer muita coisa Você consegue reservar restaurante Verificar o cardápio Consultar o tempo de espera pras atrações Você sabe chegar nas atrações Porque lá dentro tem um mapinha, né? Que te ajuda a chegar lá Você também consegue marcar o local onde você deixou o seu carro Então assim, tudo você consegue fazer pelo aplicativo Nós viemos almoçar no ABC Company E eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi aqui Pedir um hambúrguer Como vocês podem ver Ele já está traçando um hambúrguer e uma batata A batata ele já falou que tá boa E o hambúrguer, Bruno Mais ou menos Mais ou menos Tem pimentão Tem pimentão Eu pedi um buffalo chicken sandwich Parece um misto quente Pedi um cheddar e uma batatinha Bora ver se tá bom É uma limonete de morango que a gente ama, ama Aqui são os meus pedidos Um hambúrguer Um sanduíche E um slush Deu 32,34 dólares E a melhor coisa é você fazer o pedido do restaurante Pelo próprio aplicativo Porque costuma ser bem mais rápido Do que se você vier no restaurante E pedir aqui E tentem trazer um lanchinho Pra vocês aproveitarem o horário do almoço Pra poder ir nas atrações Que é quando o tempo de espera Ele dá uma diminuída Aí se você comer um lanchinho Um pouco antes Ou um pouco depois do almoço Você consegue adiar a sua ida pro restaurante E aí é bom que você consegue Até pegar o restaurante mais vazio Também depois Eu vi muitas recomendações desse doce Achei bom assim É como se fosse um bolinho de chuva frito Com morango e sorvete Nada muito né Uau Bonzinho Aí nós fomos no simulador do Star Tours Eu não tava dando nada por ele Mas foi super legal Mas foi super legal Gostei bastante Me julguem Mas eu acho que eu gostei mais dele Do que o do Millennium Falcon Espadinha de Jedi Eu acho que essa daqui é bem parecida com a original Mas bem cara também 250 dólares Essas daqui mais simplesinhas São 40 dólares Pop versão Star Wars Então Não tem preço É de graça Amei 75 dólares 55 dólares Nossa Achei bem caro Olha Olha E aqui você monta o seu sabre de luz Amor Ele tá falando que é 30 dólares E 45 dólares Dependendo da época que você viaja Você pode pegar os parques bem quentes Estou viajando agora em abril E tá muito, muito calor Então não esqueçam do boné Do óculos de sol E do protetor solar Porque o sol aqui é de mata Hoje eu não consegui fazer muita coisa aqui Porque o parque tá muito lotado E as melhores atrações estão com a fila imensa Só lembrando que eu tô viajando no período de férias escolares E universitárias americanas Então provavelmente isso impactou muito nessas filas Além disso, o meu ingresso é um ingresso regular Então isso também acaba afetando bastante E logo na entrada do Hollywood Studios Você vai encontrar uma loja até grande da Disney Com vários produtos Então se você esqueceu de comprar sua lembrancinha No Magic Kingdom Ou em algum outro parque Você aqui ainda tem a oportunidade Ó, essa caneca preta tá 20 dólares Pio dá 30 dólares Pio dá 30 dólares O que eles estão frios? Pio dá 30 dólares Pio dá 30 dólares Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Aqui você também consegue alugar carrinho motorizado, cadeira de rodas A cadeira de rodas tem um custo de 12 dólares por dia E o carrinho motorizado de 50 dólares por dia E aqui você consegue tirar foto com vários personagens Tem o Olaf, tem o Mickey E aí você consegue acompanhar o tempo de espera na fila pelo aplicativo Lá no momento de encontrar o personagem você pode tirar foto com o seu celular E eles também tiram a foto profissional Aí depois que acaba a sua sessão de fotos Você encosta o seu cartão ou sua MagicBand lá na parte de contato E todas as fotos vão para o seu aplicativo Aí lá no aplicativo as fotos vão aparecer com a marca d'água Vai estar gratuito Se você quiser sem a marca d'água você tem que pagar pelas fotos E sempre venham para o parque com roupa mais confortável Eu estou de boné, de óculos Uma blusinha mais larguinha, short jeans e tênis Mas na verdade acho que o ideal mesmo é vir com a roupa de academia Um topzinho, aquela legging de academia Um tênis próprio para academia ainda é mais confortável ainda Para finalizar o dia com chave de ouro nós assistimos o show de encerramento do Hollywood Studios Que acontece toda noite No show rola música, fogos, performances e até efeitos na água Não deixem de assistir E chega ao fim mais um dia de parque aqui em Orlando Só lembrando que aqui também tem um vídeo de outros parques Então não deixe de ir lá conferir Se tiver curtido o vídeo e todas as dicas Não deixe de curtir, se inscrever no canal e me seguir no Insta Beijos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!